Bom dia, você que sempre acompanha as nossas palestras, os nossos programas e todas as atividades do Centro Espírita Amor e Caridade nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Hoje dia 9 de outubro, o ano é 2020, aqui para convidar você a participar mais uma vez do nosso programa Pinga Fogo, que vai ao ar logo mais às 15 horas e hoje temos a volta de Sidney Fernandes. Então, Theo Oliveira, Reginaldo Viana, Sidney Fernandes, Jonathan Santos, Sérgio Totti, todos aqui para levar para você mais um programa Pinga Fogo na tarde de hoje. Lembrando que com a volta do Sidney hoje, ele vai trazer aí alguns livros, isso mesmo, teremos sorteio de livros físicos, você que for o contemplado vai receber na sua casa ou livro para que você faça leitura e detalhe, dentre os livros que vamos sortear hoje, um será o lançamento de Sidney Fernandes, Dr. Galton, o construtor de futuros. Portanto, participe do programa, deixe sua pergunta já nesse vídeo aqui para que a gente possa pegá-la e já fazê-la no início do programa e você ter aí a sua resposta já no comecinho do programa. O nosso programa começa às 15 horas, logo mais nós temos o encontro marcado. Muito obrigado. Agradecemos a sua audiência nesse vídeo e esperamos a sua presença em mais um Pinga Fogo. Até mais!